Sim, amém? Irmãos, neste momento irei entrar em oração, amém? Glorioso Deus, eterno Pai, Pai Santo, Pai amado, Jesus querido, neste momento, meu Pai, eu me encontro com os meus joelhos dobrados, Senhor, para aclamar o Teu santo nome, para pedir a Tua misericórdia, Senhor, eu lhe peço, meu Pai, que o Senhor venha nos socorrer, que o Senhor venha socorrer a mim, que o Senhor venha socorrer, meu Pai, os Teus filhos, as Tuas filhas, Senhor Jesus, todos aqueles, Senhor Jesus, que o Pai receber este áudio de oração, todos aqueles que estiverem, o Pai, ouvindo esta oração, só possa, Senhor Jesus, mover de íntima compaixão em favor da vida dos Teus filhos e das Tuas filhas, Senhor, nos purifica, nos santifica, torna-nos mais alvo que a neve em todo o nosso interior e exterior, Senhor Jesus, livra-nos, ó Pai, da mancha e do pecado, Senhor Jesus, lava nossas vestes espirituais, torna-as, meu Pai, mais alvo que a neve, conceda-nos armaduras celestiais para nós, para que nós possamos, Senhor Jesus, estar preparados para vencer as lutas, as guerras, capacita os Teus filhos, as Tuas filhas, Senhor, aqueles que se encontram fracos espiritualmente, aqueles que necessitam, meu Pai, de armaduras celestiais, para que eles possam vencer as guerras, as tripulações, Senhor, envia anjos, meu Pai, para guerrear em favor de cada um, para pelejar em favor de cada um, para manejar a espada e para cortar os laços, para destruir todo o mal, para destruir todos os poderes das trevas, Senhor, sejam os que têm lutado contra as vidas, contra os lares, contra as famílias, ó Pai Santo, ó Pai amado, venha tocar sobre nossas vidas com as mãos de sangue, aquelas mãos que foi, meu Pai, furada ali na cruz do Calvário, que o Senhor venha tocar sobre nossas vidas, Senhor, e repreender todo o mal, desde o alto da nossa cabeça, a planta de nossos pés, Senhor, que o Senhor venha repreender todo o mal sobre a vida dos meus irmãos e irmãs, que ouvi esta oração, todo o mal, Senhor Jesus, que oprime as vidas, todas as trevas, meu Pai, sobre as vidas, que venha se tornar em luz tudo aquilo, Senhor Jesus, que tem atrapalhado toda a tristeza, meu Pai, este irmão, esta irmã, que tem sentido, Senhor, já como se estivessem na escuridão, tem passado por lutas terríveis, Senhor, conceda a luz sobre a vida deles, conceda, Senhor Jesus, aleluia, o clarão, a glória do Senhor sobre a vida deles, que venha, Senhor, brilhar sobre o rosto deles, a glória do Senhor, que o lar, a vida, o caminho, Senhor, venha tornar em luz, e que as trevas, Senhor, Jesus, venham a ser destruídas pelo poder do nome e do sangue de Jesus, sobre o caminho, sobre as vidas, sobre o lar, sobre as famílias, que todas as trevas venham a ser destruídas, porque sabemos, Senhor Jesus, que as trevas, meu Pai, as que já não provêm do Senhor, mas sabemos, meu Pai, que o Senhor tem poder de destruir todas as trevas, todo o mal, Senhor, guarda, meu Pai, cada vida, que as mãos do Senhor possam estar por detrás e na frente de cada um, meu Pai, livrando-os de todo o mal, livrando, Senhor Jesus, de tudo aquilo que possa, Senhor Jesus, prejudicar as vidas, prejudicar, meu Pai, os caminhos, Senhor, vai livrando, vai livrando, Senhor Jesus, de toda a ameaça, de todo o juramento infernal, todo o juramento humano, todas as armas, Senhor Jesus, de Satanás, seja, meu Pai, onde é, meu Pai, que Satanás está, meu Pai, Senhor Jesus, usando as armas dele para prejudicar, meu Pai, as vidas, Senhor, vai livrando, envia anjos para livrar, envia anjos para livrar, para proteger as vidas, para, Senhor Jesus, guardar, meu Pai, Senhor Jesus, todos aqueles, que tem planejado, meu Pai, os humanos, que tem planejado também, em destruir vidas, meu Pai, em tirar vidas, Senhor, vai livrando, vai livrando, Senhor, essa pessoa que ouvi, esta oração, para que, Senhor Jesus, nenhum mal venha atingir, a vida deles, para que nenhum mal venha atingir, Senhor Jesus, o lar deles, o trabalho deles, vai livrando, todas as obras, maligna, todas as obras, infernais, Senhor, vai livrando, Senhor Jesus, de todas as guerras, livra, Senhor, de todas as guerras, Senhor Jesus, sobre os lares, sobre as vidas, sobre os caminhos, ó Pai querido, ó Pai amado, vai livrando, ó Pai, em todas as formas, em todas as áreas, ó Senhor, a cada segúmido da vida, de cada irmão, de cada irmã, que ouvi esta oração, que o Senhor possa livrar, que o Senhor possa guardar, meu Pai, o futuro de cada um, ó Pai Santo, Pai amado, eu creio, meu Pai, no mover do Senhor, no agir do Senhor, sobre as vidas, move, meu Pai, com grande poder, com grande autoridade, sobre as vidas, sobre os lares, Senhor, vai operando, vai operando, no profundo, no oculto, e no escondido, Senhor, há poder no nome, há poder no sangue, de Jesus, há poder no nome, há poder no sangue, de Jesus, ó Pai, ó Deus de poder, Deus de mistério, Senhor, acampo os anjos, o Senhor, ao redor, das vidas, Deus de mistério, Deus tremendo, ó Deus amado, essa pessoa que se encontra, Senhor Jesus, preocupada, essa pessoa que se encontra, meu Pai, nervosa, ó, ah, Senhor, Jesus tem passado, meu Pai, por grandes tribulações, lutas, meu Pai, Senhor Jesus, repreende todo o nervosismo, repreende, Senhor Jesus, toda a luta, meu Pai, que não provém do agrado do Senhor, toda a tribulação, toda a perseguição, vai livrando, Senhor Jesus, pelo poder do nome, do sangue vivo do Senhor, ó Pai, Senhor Jesus, Pai de infinita misericórdia, Pai de infinita bondade, Senhor Jesus, a Tua palavra nos diz, Senhor, aqueles que baixam na porta, a porta se abre, neste momento, estou clamando ao Senhor, porque eu creio, que o Senhor tem poder, meu Pai, de abrir as portas, aquelas portas que se encontram fechadas, Senhor, abra as portas, meu Pai, para aqueles que se encontram aflitos, necessitados, meu Pai, de um bom emprego, de um bom ganho, aqueles que necessitam, Senhor Jesus, de um bom, meu Pai, trabalho, Senhor Jesus, para o sustento, meu Pai, até mesmo da Tua família, dos Teus filhos, que estão, meu Pai, passando por necessidades, meu Pai, este lar, esta família que se encontra em desespero, meu Pai, porque, Senhor Jesus, estão passando, Senhor Jesus, por grandes tribulações, o aluguel se encontra atrasado, a conta de luz se encontra atrasada, meu Pai, a conta de água, Senhor, encontra, meu Pai, Senhor Jesus, pendente, ó Pai querido, ó Pai amado, Senhor Jesus, visita, visita os lares, meu Pai, supra as necessidades, envia socorros, meu Pai, socorre as vidas, socorre os lares, socorre as famílias, abra as portas, Senhor, abra as portas, para cada um, envia, meu Pai, o anjo da providência divina, conceda, meu Pai, o grande milagre, conceda a grande bênção, a grande vitória, conceda os sinais do Senhor, ó Deus de mistério, de toda a honra, de toda a glória, a Tua palavra, Senhor Jesus, ela é fiel e verdadeira, é viva e eficaz, é como a espada de dois cumes, que penetra até mesmo, Senhor Jesus, a profundeza das nossas almas, por isso eu creio, que o Senhor é nosso pastor, e nada nos faltará, e todos aqueles, meu Pai, que ouvir esta oração, meu Pai, crendo, Senhor Jesus, confiando, meu Pai, conceda para eles, meu Pai, grandes respostas, conceda para eles, meu Pai, Senhor Jesus, providência divina, conceda para eles, a fé, porque meu Pai, muitos se encontram, Senhor Jesus, no momento de fracasso espiritual, muitos, meu Pai, se encontram, meu Pai, nem crendo mais, porque meu Pai, devido as lutas, que tem passado, a fé, Senhor Jesus, desfaleceu, já não está tendo fé mais, para aclamar, para pedir o Senhor, mas, Senhor Jesus, pela minha pequena, Senhor Jesus, fé, eu peço, Senhor, eu peço, Senhor, meu Pai, que abrace fortemente, este irmão, esta irmã, que dê solução, para os problemas deles, Senhor Jesus, dá alegria, para os corações, estes corações, que se encontram, tristes, ah, Jesus querido, esta família, que se encontra, ilutada, Jesus querido, esta família, que se encontra, meu Pai, preocupada, Senhor, dá, meu Pai, alegria para eles, Senhor Jesus, Pai Santo, você da providência divina, você da, Senhor Jesus, milagres, meu Pai, abra o jornal do alto céu, derrama chuvas de bênçãos, chuvas, meu Pai, de milagres, conceda, Senhor Jesus, a grande bênção, a grande vitória, a grande resposta, sobre a vida de cada um, há poder no nome, há poder no sangue, de Jesus, a Tua palavra nos diz, não se turve o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, aleluia Jesus, glória a Deus, por isso, meu Pai, eu lhe peço, renova a fé de cada irmão, renova as forças de cada um, restaura, restaura, Senhor Jesus, com o fogo do Espírito Santo, e com o sangue de Jesus, restaura as forças, meu Pai, ó Deus de mistério, Deus tremendo, muito obrigada, Senhor, pelos livramentos, que o Senhor tem concedido, a mim, a minha família, muito obrigada, Senhor Jesus, pelos livramentos, que o Senhor tem concedido, àqueles que tem recebido, meu Pai, essas humildes orações, que o Senhor possa, Senhor Jesus, conceder mais e mais livramentos, por onde chegar, esta oração, que o Senhor possa, meu Pai, abençoar poderosamente, que o Senhor possa abrir os caminhos, Senhor, e livrar de todo o tropeço, de todas as pedras de tropeço, que o Senhor possa livrar, Senhor, de todo o embaraço, toda a armadilha de Satanás, livra de todo o argumento, meu Pai, infernal, toda a obra de bruxaria, de feitiçaria, de macumbaria, livra, Senhor Jesus, toda a perseguição, nos lares, sobre as vidas, ó Deus de mistério, ó Deus tremendo, ó Deus amado, a Tua palavra nos diz, aquele que habita, no esconderismo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará, direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará, do laço do passarinho, e da peste perniciosa, Ele te cobrirá, com as suas penas, debaixo das suas asas, estará seguro, a sua verdade, escudo e bloqueio, não temerás, espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola a meio-dia, mil perão ao Teu lado, dez mil à Tua direita, mas Tu não serás atingido, somente com os Teus olhos, olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio, Altíssima a Tua habitação, nem o mal Te cederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda, porque Teus anjos dará a hora do Teu respeito, para Te guardar em todos os Teus caminhos, eles te sustentarão nas Tuas mãos, para que não tropece com Teus pés em pedra, pisarão ao leão a áspede, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também livraloei, oloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livraloei e glorificarei, darei a abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação, Senhor Jesus, conceda sim, meu Pai, a proteção sobre a vida de cada um, meu Pai, que ouvi esta oração, sobre cada lar, onde chegar esta humilde oração, que Tu possa conceder a proteção divina, que Tu possa conceder, meu Pai, o livramento, meu Pai, para que, Senhor Jesus, a Tua Palavra, Senhor Jesus, venha ser confirmada sobre cada vida, sobre cada coração, Senhor Jesus, porque a Tua Palavra nos diz, mil que irão ao Teu lado, dez mil à Tua direita, mas a Ti não serás atingido, mas Tu não serás atingido, por isso, Senhor Jesus, aleluia, eu creio, meu Pai, no livramento sobre a vida de todos aqueles que ouvir esta oração, conceda grandes milagres, conceda portas abertas, conceda, meu Pai, livramentos, meu Pai, de enfermidades, conceda curas, conceda, meu Pai, cura, desde o alto da cabeça, a planta dos pés, conceda cura, conceda, Senhor Jesus, aleluia, a resposta vinda do trono do Senhor, no nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, Amém? E Amém, Jesus. Irmãos, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus venham abençoar a vida de cada um de vocês, e fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que é o teu prazer de despedir de cada um de vocês, da sua irmã em Cristo, irmã Cláudia.